Oi e aí galera tudo bem com vocês eu sou o Diego gente parada o seguinte hoje tem muita coisa para gente fazer então já vou soltar a vinheta logo bora lá hoje tem dia de login tem um pokémon que eu tenho que comprar para tomar aquele não resetou né porque eu demorei fazer para ver se tá aqui não resetou não tá aqui ó para resetar é só 10 da noite agora que eu tenho que comprar um site é interessante você comprar um site é que ele é bom para fazer captura viu se bem que eu tô usando ali o um growth só que só que depois vai após a peça de evolução que eu usei ele já fez falta para o meu para o meu bichinho lá que é o meu cotone então eu vou comprar esse site aqui vamos ver como se ele veio bom natureza nossa natureza vai ficar a galera desse que amarela em mano eu acho que foi o meu o meu brother ali e deve ter conseguido comprando eu acho e aí preparar aqui né aqui e a natureza veio ruim eita nossa 60 de ver caraca que olha esse que o ideal para capturar falso e já dá para para evoluir ela é muito difícil não e para fazer mega e três barros é daqui a pouquinho libera tá deixei ele aí por enquanto a gente não vai mexer nele eu já terminei isso aqui olha bem alguma coisa aqui ó ó energia eu posso fazer um espaço de energia E aí é que eu devo estar aqui só também ali na minha frente hoje a gente ganha 40.000 5 o trabalho e o bordão vamos pegar para ver se vai de bom e eu acho que eu vou usar não viu até porque a gente não tem mais que a gente consegue ó e é o título elite trainer legal ó lugar lá para você no dia 7 tô achando que pausa lá para ver a Larissa tá com certeza se ela não gostar dele mas a cara dela usar o lápis deixa eu colocar meu título aqui dá licença bota eu já tô lá embaixo eu tava usando o primeiro eu já tô com a cabeça aqui ó eita pronta já virei elite aí tô sem plan meu amigo já criou um plan aqui não sei nem que critério que ele tá usando a 20 barra 20 vou perguntar para ele depois qual que é o critério vai tá aqui BR eu acho que vai colocar o BR eu acho não tenho certeza tem que ver né porque depois né todos os BR que tem que ir e vai farmá-la tá é esse dia babi que eu falei para vocês que tava com um site verde amarelo quer dizer agora como que esse cara conseguiu eu não sei acho que deu sorte né safado olha aqui mano olha isso olha lá como que consegui isso aqui não sei se quiser ter pegado no safari e os dois e que ele evoluiu com o padrão do jogo mas olha isso cara já tem um site amarelo você fala para mim que a damante ou John e aí eu choro que conta não tá vamos lá vamos lá vamos dar uma olhada nesses olhos aqui para ver se compensa onde foi parar e já vi que tá cagadinho ó deixa neutro 75 é o bom o bom é que ele já é que ele é forte né ele vem ele é o tipo f então já é um pokémon f mas você consegue ele facilmente aqui ó eu também peraí você consegue ver esse jogo aqui na internet estão aqui ó você vem aqui que é o próximo aqui ó mas cadê o mapa dele aqui ó você pode pegar o mochilex aqui ó lá na frente ó leva 43 45 nossa mas tá longe hein caraca é é bem longe mas tem muita gente usando e muita gente usando eu não usei não vi muita gente usando a o meu time até o momento tá isso aqui gente ó nossa gente tem 700 espírito caraca encher rápido hein ou eu tinha que arrumar um jeito de deixar três pokémon e mais oito de 10 aqui ó mas nove quer dizer porque eu tô com uma coeste ali para mim fazer que tá pedindo isso eu tô achando que eu vou usar esses aqui ó aqui ó o gravele o o charme e o Pikachu que é os que mais tá passando nossa não fica achando tá nem seis dexando aí não dá para o pai não aí quebra aí eu deixa eu ver se eu tenho outro aqui que tem uma beca melhorzinha já que eu acho que ele já aumenta a nossa tá cinco também o grilo e o cotone ao cotone eu vou voltar seis então já vai ser o pau cotone mesmo não tem jeito não vou ficar achando tá sendo mais útil é só que eu vou perder um um leve de fala aqui até só dois também né não isso que a gente viu para agora ir e pagar ó além é que eu não vou voltar o cotone porque eu senti o Pikachu por enquanto tá sendo mais útil então eu vou para o Pikachu mesmo mas depois depois eu vou dar prioridade para o depois eu dou prioridade para o cotone com certeza que acho eu tenho dúvidas eu tenho certeza que ele não vai ficar no time aí agora para vocês é porque ele não tem mais dia tá gente que eu acho que ele não tem mais dia aqui ele só vai ficar com isso aqui ó ó isso aqui né então ele tem carga tem Thunderbolt ele vai depois ele vai aprender o Thunder e ele não tem mais dias para usar aí é só tá aqui isso e lá frente light screen mental mas é ataque físico então tipo assim e eu tenho também então tipo ele só tem o descarga e o aqui no Thunder esses primeirinho que é o mais fácil quanto mais quanto mais para frente ele vai vai indo mais difícil é tipo aqui ó por exemplo aqui é mais fácil aqui é o mais difícil normalmente eu começo pelo mais difícil e já e depois o outro é mais fácil então a de boa nossa não vai virão nossa eu falei que era mais fácil quase um meio aqui ó pronto tá nível 7 de Dex eu acho que eu tenho outro nível 7 aqui ó se não me engano é o grave é 7 é 8 aí ó 7 quase 8 já 8 já pede um pouco mais e eu tenho esse aqui que já tá 8 e não se ele só falta um agora esse início o cara eu não lembro está 5 ainda tá então esses três aqui ó vou até mudar de lugar é esse esse aí esse aqui tá 5 de Dex 5 e esse aqui tá 5 também e esse aqui tá assim também tá 6 já tá um pouco mais com ele aqui ó pronto a ordem é essa meu Pikachu tem mais um leve de alguma coisa ali para mim colocar ó já tem um HP ali formado já vai aqui então mexe aqui agora não tá vamos dar uma olhadinha aqui agora que é o seguinte por que que é bom comprar o site ó você vai usar esse que o teu falso Sweep que ela baixa nos Pokémon e deixa com um de HP eu como exemplo não vou usar o site eu vou usar o meu grosso aqui porque eu já upei ele o Grover eu já upei ele e ele tem a mesma que eu falso Sweep só que o ataque dele é menor do que o site vai ser melhor ele tem mesmo já tá aqui quer ver que o site vai ser melhor e falar o site tem 100 e sem Speed então sai ter é bem melhor do que ele para fazer isso e como eu já upei esse eu vou ficar com esse por enquanto mas depois eu vou para o site eu vou mostrar para vocês primeiro ali na captura né para quem fica fazendo com essa captura aí depois a gente dá uma olhadinha melhor no Snorlax como que tá eu vou pegar o bichinho que qualquer então vamos escolher uma aqui no mapa aí ó apareceu tem churru né com esta alta de ganhar comida e o que o que a gente vai ser do que é bom depois o pior falso e o HP de 370 leva 28 uma mulher 45 se eu der qualquer ataque que ele morre que eu acho que ataque eu vou dar o falso e ele vai dar um golpe falar não ficou bastante então não não chegou no mínimo aí eu vou dar mais um ataque ó vamos ver viu ficou como de lá e agora é só alegria né eu jogo a potebol aqui ó com certeza vai pegar se pegar de primeira pega de segunda né normalmente é que é que é que eu falei que a pegar de primeira hein tá vamos lá que eu falei se eu pegar de primeira pega de segunda tá vendo então para isso que serve quem não quiser pegar o pronto porque no início do jogo eu já tinha pegado o bichinho você pode pegar esse aí ó tá boa entendeu eu peguei ele e serviu e aí agora eu vou como era de Quest né eu vou devolver ele aqui vou ganhar uma recompensa minha que é uma de comida lá eu vou pegar e a recompensa entendeu então é para isso que ele serve agora vamos dar uma olhada rapidão aqui na hora para a gente ver e pessoal a parada dos nós é o seguinte SDS muito alto 110 GF né Speed não tem ataque também é alto e o HP mais alto ainda ele é um pouco bom tentando ele tem buff de defesa que aumenta mais ainda que a amnésia tem defesa que aumentam de ataque e bomba com rolo de mais normalmente tem quem usa rolo de então você pode usar a amnésia ele tem o resto tem um bode de lança e belidrum o resto vai fazer com que ele recupere o HP só que fica dormindo o bode de plantar o ataque de normal arranca muito dano tem chance de paralisar é muito roubado belidrum vai fazer ele perder a metade do HP e vai ganhar seja ataque o problema é que na maioria das vezes quando a gente usa belidrum que essa tem que ser aqui se você não mata agora por exemplo você usar esse aqui o seu pokémon aguentar tancar o próximo ataque e você vai ter um pokémon muito forte um dano mostra para bater mas em geral quando você usa belidrum se o HP abaixa bastante e se o cara já tiver colocado a gente não tá com abaixar mais ainda aí você fica desvantagem porque você não consegue fazer nada contra adversário então a frente essa estratégia de velho e ela tem que ser avaliado direito sobre outros que ele tem quase todos os pancha alcançando e pancha para e pancha geralmente o pessoal não usa o slide a espante na pancha o doze tem red bud de impacto flash block e a se ela quer colocar para dormir viu que coloca aí aqui no próximo turno na pessoa dorme o slide tá aqui ou traz tipo e break top counter é tipo e mega parte normalmente normalmente o pessoal faz o que coloca earthquake ali coloca um resto que é para dar aquela moral né tá pura já vi já vi não sei se vai ser o caso já vi muita gente usando o seguinte coloca a pele de um coca resta coloca pode slum coloca o ar de peito que só para ter um espírito de pele mental dela é que se procurar se vai ter o resto cura vai ter um vai ter o pode slum como stebe e dando normal e vai ser o velho do para dar aquela moral no bucho né que aumentar para mais seis então assim dá para matar quase praticamente todos os pokémons do jogo só com esse combo aqui porque o que é que se você não acertar com earthquake normalmente por exemplo pode cantar você acerta com tipo normal e o bom do arte feito que ele tá mudando muito alto ele é sem de power então vai ser muito difícil algum pokémon resistir ao ataque sem de power mais seis mas você pode cobrar com o roubar com outras coisas também pode ser um combo por exemplo de beli drum hash bot slum e por exemplo ou três mas aí se o cara tá fofada já era para você mas o dano do outro é maior tá vendo aqui 120 de power então assim ainda supera o arte bem mas a ideia de usar o histórico é essa e vocês quiser usar você a vontade eu não quero não vou usar mas é isso pessoal obrigado por assistir da like compartilha se inscreve no canal comenta embaixo que vocês acham que vejo vocês no próximo vídeo e tchau